A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Eu desforme me atirava a beleza das formas que criaste. Estavas comigo e eu não estava em ti. Tu me chamaste, gritaste por mim e venceste minha surdez. Brilhaste e teu esplendor afugentou minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei-o e suspiro por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. Santo Agostinho. Na sua obra Confissões, mais exatamente no livro décimo, capítulo 27. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Cacaté Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Solilóquio de amor, este é o nome do texto, do capítulo, escrito por Santo Agostinho. O grande pensador, filósofo, que nesta obra relata a sua caminhada, a sua trajetória em direção a Deus. Fala, na verdade, nesse solilóquio de amor, da relação de abertura para Deus. Tu estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Tu estavas comigo e eu não estava em ti. Ele enfrentou inúmeros obstáculos pessoais. Mas, tu me chamaste, gritaste por mim e venceste minha surdez. E de uma forma absolutamente poética, metafórica, Agostinho fala um pouco mais. Do perfume. A capacidade de respirar. E hoje, ele diz, suspiro por ti. Ele parte da experiência dos sentidos para falar da comunhão com Deus. Da abertura para Deus. Eu te saboreei e agora tenho fome e também tenho sede de ti. Tu me tocaste e o desejo de tua paz me inflama. Eu penso que é de uma beleza invulgar esse texto do grande Agostinho de Ipona. Porque nos convida, amigo ouvinte, não apenas a pensar, mas, sobretudo, a sentir a nossa relação com Deus. Estamos todos enfrentando uma pandemia. É um desafio coletivo, planetário. É, na verdade, uma crise que se instala com múltiplas dimensões. Está nos obrigando a rever valores, atitudes, respostas emocionais, visão de mundo, modelos de gestão. Como lidamos no campo das relações humanas, portanto, o lugar que o outro ocupa na minha vida. Essa crise está propondo muitas reflexões. E, ao mesmo tempo, tem disparado em cada um de nós muitas emoções. Por outro lado, gestos de compaixão, de solidariedade. Tudo isso, de um modo geral, tem ocorrido. A palavra crise, em chinês, ela é representada com dois ideogramas. Um deles compõe a palavra risco. O outro ideograma vai aparecer na palavra oportunidade. Talvez, então, a gente possa concluir, amigo ouvinte, que crise envolve riscos, perigos, desafios, mas também oportunidades. Quais? Vai depender da forma como nós lidamos ou lidarmos com as crises. Espera-se que uma crise possa também proporcionar momentos de reflexão, revisão, novas decisões. Há quem sugira que, nas crises, nós precisamos tirar o S, crie. Criar caminhos, saídas, alternativas. Portanto, tem um aspecto. Que vai envolver, provavelmente, rupturas, fissuras, quebras. Mas também, por outro, mudanças, crescimento, renovação, renascimento. Crise é isso. Se pensarmos, por exemplo, querido amigo que nos ouve, nas crises do desenvolvimento humano, e com base nos estudos de muitos psicólogos, um deles, talvez um dos maiores teóricos do desenvolvimento humano, Eric Erikson. O ser humano, para se tornar adulto, para se tornar maduro nesse sentido, ele vai precisar, desde o nascimento até a sua morte, enfrentar pelo menos oito crises do desenvolvimento. Aquilo que ele chama de crises psicossociais do desenvolvimento. Todas essas crises vão envolver os riscos, os desafios e também muitas oportunidades de transformação. Não existe crise sem esse enfrentamento do risco, do perigo. E também não existe crise que, bem vivida, bem trabalhada, bem enfrentada, não nos conduza ou nos proporcione muitas oportunidades de transformação. E para lidarmos de uma forma madura, construtiva, com as crises, nós vamos precisar de recursos. Vamos precisar de uma força, vamos precisar de um horizonte de compreensão. Esses acontecimentos maiores, bem desafiadores, como uma pandemia, um flagelo destruidor, terminam por revelar a nossa fragilidade, a nossa impotência. Ficamos inseguros, com medo. Isso faz parte da condição humana. O ser humano evoluiu o suficiente para ter algum controle sobre a natureza, sobre as doenças. Mas isso tudo tem um limite. Então, uma pandemia como a atual, sem dúvida, revela essa fragilidade, essa impotência do ser humano. E para lidar, como falamos, com uma crise dessa dimensão, na verdade, com qualquer crise, nós vamos precisar de recursos. Por isso, nós iniciamos o programa falando de Deus. Deus é um poderoso recurso. Na verdade, é falar da relação do homem com Deus, como uma fonte de recurso. De onde extrairmos a força, o alento, para lidarmos com a morte, com as perdas, com a pandemia, com acontecimentos que envolvem um planeta como um todo, que abalam a nossa casa comum, que se chama planeta Terra. Como lidar com tudo isso, amigo ouvinte? A dimensão da fé, da espiritualidade, qualquer que seja ela, seja uma espiritualidade católica, budista, uma espiritualidade espírita, umbandista, não importa. Porque a experiência espiritual da fé, ela é uma poderosa fonte de recursos. Como dizem muitos pensadores, teólogos, a fé só tem sentido e é verdadeira quando significa resposta à experiência de Deus, feita pessoal e de forma comunitária. A fé é, na verdade, a expressão de um encontro com Deus que envolve a totalidade da existência, o sentimento, o coração, a inteligência, a vontade. Isto está na obra Mística e Espiritualidade, da Editora Vozes. A fé nos fala dessa relação do homem com Deus. E é por isso que nós começamos o programa citando Santo Agostinho. Santo Agostinho nos revela essa relação de intimidade com Deus, essa proximidade. Nos faz pensar também na fala de Jó. Os meus ouvidos já tinham ouvido falar de ti, mas hoje, agora, os meus olhos te contemplaram. É disso que estamos falando, amigo ouvinte, de uma espiritualidade que nos aproxime de Deus. Que tira Deus do conceito teórico, racional, intelectual, cognitivo e nos coloca diante da experiência de Deus. É viver Deus no dia a dia. Por isso, eu escolhi uma obra que tem elementos que certamente podem nos ajudar na condução dessa reflexão. Eu estou aqui com a obra O Grande Enigma, de Leão Deni, publicada pela Federação Espírita Brasileira. E eu quero compartilhar com você algumas reflexões em torno dessa obra. A obra nos fala de um Deus muito próximo. De um Deus que está no seu dia a dia, no meu dia a dia. Porque Deus não está lá, nas alturas, apenas. Deus está nas alturas, está dentro, está fora, está em tudo. Deus, na verdade, não é tudo. Isso seria uma visão panteísta. Mas Deus está em tudo. Não há como imaginar a vida sem Deus. Obviamente, para aqueles que acreditam em Deus. Eu não estou aqui me ocupando das proposições do ateísmo. Não faz parte do nosso campo aqui de reflexão. Em que pese, naturalmente, o nosso profundo respeito aos filósofos ateístas, com os quais nós podemos aprender muito, sem dúvida alguma, mas não podemos falar de tudo. E só podemos falar daquilo que nós vivemos. Eu não sei o que é o ateísmo. Por isso, eu estou falando da relação do homem com Deus. Voltando aqui ao texto do nosso sempre atual e admirável pensador espírita, espiritualista francês, Léon Denis, na sua obra, O Grande Enigma. Aliás, antes disso, eu retorno ao Grande Agostinho, quando, na mesma obra, ele tem uma frase belíssima que se aproxima demais do texto de Léon Denis, quando ele diz assim, Mas onde estavas, então, para mim? Ele falando com Deus. Olha a resposta que ele mesmo dá. Isso merece uma pausa para reflexão, amigo ouvinte. Ele está, na verdade, Agostinho, afirmando que Deus estava dentro dele, mas onde? Mais profundo do que o que em mim existe de mais íntimo. Então pense, querido amigo que nos ouve. O que é que existe dentro de você na dimensão mais profunda e íntima da sua pessoa? Deus aí está mais profundo ainda. Agora pense no que há em você de mais alto, de mais elevado, de mais desenvolvido. Deus está ainda além disso. Ou seja, está em tudo. É como pensar, algum teólogo já sugeriu isto, essa imagem, é como pensar um peixe no oceano fora dele. Não existe. Então estamos mergulhados em Deus, metaforicamente falando, e não há como pensar na sua condição de humano, na minha condição de humano, sem nos remetermos a esse oceano dentro do qual nós existimos, que é a nossa relação com Deus. E um pouco mais ainda, agora, citando Allan Kardec, na obra A Gênese, no capítulo 2, no item 24, ele afirma algo bem próximo de tudo isso que estamos falando. Nós nos achamos constantemente em presença da divindade. Veja só o que ele diz. Nós nos achamos constantemente em presença da divindade. Constantemente, quer dizer, cada segundo da sua vida te coloca diante de Deus. E ele prossegue. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus, isso é muito lindo, Deus vê os mais profundos refólios do nosso coração. Essa dimensão da interioridade é o mais profundo do que há de mais íntimo. Estamos nele, diz Allan Kardec, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo, que é o ensinamento de João. Por isso, nesses momentos mais desafiadores, querido amigo, em que a pandemia visita a humanidade, propondo reflexões inúmeras, muitas reflexões, nesse momento nós vamos necessitar de recursos. E mais uma vez vamos lembrar, um recurso poderoso é a nossa relação com Deus. E agora sim, abrindo o Leão Deni, eu destaquei o capítulo 8, a primeira referência, A Ação de Deus no Mundo e na História. É um texto extraordinário. Em um dado momento ele diz assim, O único meio de salvar a sociedade em perigo é elevar os pensamentos e os corações, todas as aspirações da alma humana para a potência infinita que é Deus. É unir nossa vontade à sua e nos compenetrarmos da sua lei. Aí está o segredo de toda a força, de toda a elevação. Quer dizer, diante dos riscos, a crise não envolve riscos, perigos, desafios e também oportunidades? Então, diante de grandes riscos, diante de grandes desafios, um meio muito saudável, Leão Deni chega a dizer que é o único meio de lidarmos com o que é que se usa é elevar os pensamentos e os corações, portanto, todas as aspirações da alma humana para Deus, que é a que ele chama de potência infinita, absoluta. Significa unir a nossa vontade à sua E nos compenetrarmos da sua lei Esse é o segredo de toda a força, de toda a elevação É quando paramos tudo para orar, por exemplo A oração é isso Seja ela uma oração memorizada Seja uma oração que vem lá do fundo do seu coração E mesmo uma oração memorizada Pode estar repleta de um sentimento profundo Não importa Esse é o momento da abertura para Deus Deus está conosco lidando com tudo isso Não estamos sozinhos espiritualmente falando No enfrentamento dessa pandemia Deus está conosco sempre E aí Leão Deni prossegue afirmando assim E ficaremos surpreendidos e maravilhados Avançando nesta senda esquecida De reconhecer De descobrir Que Deus não é uma abstração metafísica Um ideal perdido nas profundezas do sonho Leão Deni é categórico Não Deus é um ser vivo No sentido amplo aqui da palavra Sensível, consciente Para deixar mais claro ainda ele diz Deus é uma realidade ativa É nosso pai É nosso guia É nosso condutor Nosso melhor amigo Por pouco que lhe dirijamos Nossos apelos E que lhe abramos O nosso coração Ele nos esclarecerá Com a sua luz E nos aquecerá No seu amor Expandirá sobre nós Sua alma imensa Sua alma rica De todas as perfeições Isso é lindo amigo ouvinte Vamos prestar atenção nisso Deus como uma realidade ativa Não como um conceito abstrato Que também o é Mas muito mais do que isso É essa realidade ativa Deus como pai Se preferir como mãe Não importa É pai É mãe E Leão Deni prossegue É nosso guia É nosso condutor É nosso melhor amigo Se há algo assim Especial nessa relação com Deus E é claro que há É a possibilidade Dessa relação de intimidade Porque você tem alguma intimidade Com um amigo Você não fala Determinados assuntos Mais difíceis Ou até mesmo um segredo Para apenas um bom colega Você fala para um amigo A amizade é um conceito Da dimensão Da interioridade E da confiança Então a nossa relação com Deus Não poderia ser diferente Ele é pai É mãe É guia É condutor É nosso melhor amigo Eu posso me abrir para ele Sem medo de ser julgado Sem medo de ser criticado É essa relação de intimidade Repetimos Que nos traz segurança Há uma passagem de Pedro Nas páginas do Novo Testamento Quando ele diz Lançando sobre ele Com E maiúsculo Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado De vós É essa dimensão Do cuidado Quem ama Cuida O amigo ama E cuida Imagine um amigo Que é pai Que é guia Que é condutor Ele cuida E cuida Incondicionalmente Não há nada Que você possa fazer De errado Que impeça Ou atrapalhe A relação de cuidado Com Deus Nada Ainda que você não acredite nele Porque Deus Cuida Dos ateus Dos céticos Dos agnósticos E dos crentes Crentes em Deus Não importa Cuida Dos seus filhos E das suas filhas Então ele não escolhe O católico O espírito O budista O ateu Deus ama Incondicionalmente Isso significa Que não precisamos Fazer nada Para recebermos O seu amor É incondicional Deus portanto Não pune Não se vinga Ele só ama E é um trecho Aqui amigo Que eu vou utilizar Para encerrar O nosso programa Que já caminha Para o seu final Quando ele diz assim Olha Todas as nossas Ansiedades E incertezas Cessarão Quando tivermos Compreendido Que a vida É a comunhão Universal E que Deus E todos os seus filhos Vivem em conjunto Essa vida A ansiedade Do ponto de vista Psicológico Representa A experiência Do não controle Diante do risco Se eu percebo Se a mente Capta Um risco Um perigo Um desafio Sobre o qual A mente Acha Ou entende Que não terá controle Ela entra em ansiedade Isso é compreensível E do que Que nós necessitamos Nos quadros De ansiedade Controle Mas um controle Que aqui nesse caso Significa Segurança Que também Significa Proteção O que nós queremos Na ansiedade É isso Um controle Que nos garanta Alguma segurança E que nos proporcione Alguma proteção Por isso Leão Deni Fala Todas as nossas Ansiedades E incertezas Terminarão Quando tivermos Compreendido Que a vida É a comunhão Universal E que Deus E todos os seus filhos Vivem em conjunto Eles vivem em conjunto Essa vida Na crise Por isso Por isso Amigo Sentido E propósito Para continuarmos Os nossos enfrentamentos Existenciais Um grande abraço A todos E segue O whatsapp Do programa Caso queira Fazer algum contato 219-8815-1965 Até breve A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes